Música 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 Acho não pegue Batman Localizei 6 tanques não tripulados em Chinatown. Estarão aí a qualquer momento Pegar as manhas dos esquivos malucos Vamos esperar os tags chegar Música 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 Cadê, cadê? Nossa, me arguei agora Se eu acertar na parte de cima, destrói uma só Se eu acertar embaixo, tem que acertar mais um tiro Ô, viado Eu ia brincar um pouquinho com ele, mas não vou não Precisamos ir O mestre do eufemismo, como sempre Preciso saber de onde vêm esses tanques Eu tô rastreando vários helicópteros indo pra cidade Tem mais a caminho Ative o diagnóstico de armas do Batmóvel É hora de ir pra terra Ó, rapaz, vai segurando Vambora, Batmóvel A mulher pra delegacia agora Ah, isso aqui é o treinamento básico, galera Vou fazer Treinamento básico de tanque Solvegar as manhas Diagnóstico do sistema de energia de armas ativado Estágio 1 Destruir alvos para carregar a energia da arma E ativar a barragem de mísseis Barragem de mísseis nível 1 pronta Carrega quadradinho, solte e misto e destrói Etapa de diagnóstico pronta Nível 2 Carregue a barragem de mísseis no nível 2 Pra destruir até 4 alvos de uma vez Cadê, 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 cadê Barragem de mísseis nível 2 pronta Etapa de diagnóstico pronta Nível 3 Sofrer dano gasta a energia da arma Carregue a barragem de mísseis no nível 2 E destrua 4 alvos ativos Pra concluir o teste de diagnóstico Tá bom Acerta embaixo, tem que dar dois tiros Opa, quase Barragem de mísseis nível 2 pronta Teste de diagnóstico feito Simulação completa Tentar novamente? Não Aqui é só pra ganhar mais um pontinho extra, galera É bom pra destruir depois os pontos Estou indo pra lá Todas as unidades Aqui é o comissário Gordon Temos diversos tanques inimigos espalhados pela cidade Gotham está sendo atacada Quero que todos saiam das ruas e voltem para o DPGC Não estamos prontos pra lidar com o que há lá fora Graças a Deus tem alguém que está O cara chegou aqui Engaçando O carro tombou, mas não destruiu, mano Sacanagem isso Ai, merda Vem, vem de frente, vai Vem Aqui Aqui Aqui, ali na frente Tem mais um Não tem mais E um quadradinho naquele lado Então aqui atrás De besta Já era Vambora Vambora É de mandar o carro direto já, mano Seria bem mais rápido É o Batman O que você está fazendo aqui? É bom ter você aqui, Batman Ela deve voltar para a cela no andar mais baixo Que diabos Cessar fogo, é o Batman O que é essa coisa? Está de brincadeira? Pensei que a gente estava sendo atacado Algum avanço na análise da toxina do medo? Vai demorar um pouco mais Vai na torre do relógio quando puder e eu te mostro o que eu descobri Está dirigindo um tanque, você quer o que? Que não destoa nada, né? Juro O espantalho vai destruir você, Batman Sinceramente Por que você se importa tanto com esses inúteis? Agitação civil? Temos uma guerra nas ruas Não temos efetivo policial nem equipamentos Ora Veja só quem é Pera Uma preocupação a menos A câmara de isolamento está pronta? Que bom que esteja lhe sendo útil Ai, ótimo Outra cela Tudo da Wayne Alguém se sente mais seguro agora que estou presa Por que o meu alminho baixou? Está usando droga? Deixa eu dar uma volta aqui para ver Não tem nada aqui E esse cara aqui Esse elevador está bloqueado, Batman A única saída é pela garagem Entendi Eu prometo que todos vocês serão reconhecidos Quando tudo isso aqui acabar O trabalho começa agora Primeira prioridade Estamos aqui para salvar vidas Isso começa Você pode começar dizendo a porcaria da verdade Vai se fecar Malditos burocratas Estamos por conta própria Vamos dar conta, Jim O que aconteceu agora? Temos incidentes eclodindo na cidade inteira Cash, faça um resumo rápido Certo, vamos ver Primeiro Perdemos contato com a equipe de bombeiros da estação 17 Temos suas últimas coordenadas conhecidas Mas eles não vão sobreviver com muito mais tempo E tem mais essa Que foi bem estranha Apareceu um corpo A gente não teve muito tempo para olhar antes da evacuação Mas os rapazes da perícia pareciam bem assustados A coisa foi feia Além disso, o charada foi visto diversas vezes Rondando o pátio ferroviário Conhecendo a peça Ele deve estar tramando alguma coisa Olha, eu sei que você está ocupado Mas qualquer ajuda sua pode salvar vidas Não se preocupe, Jim Alguém está investigando o espantalho para mim Vou ver o que posso fazer É bom saber Muito obrigado Eu vou pegar essa missão aqui dos bombeiros, galera Que é mais fácil de fazer Vamos ser foda aqui Eu tenho que ver Esse negócio de charada que falei para vocês, galera Sempre está nos cuscados da fase Ou em área escondida, mano Aí é horrível achar E foi que tem que achar muito ainda Vamos parar de tirar selva do meu tanquinho, caramba Espero que o carro esteja correspondendo às suas expectativas Na verdade, Lucius Ele é um pouco novo Achei que o senhor diria alguma coisa do tipo Vou me ver só alguns minutos E ativarei a função de pós-compostão Obrigado, Lucius Foi bom você ter ficado Quero me agradecer só por ele Tente não ser jogado para fora da pista Logo terei mais algumas melhorias para o senhor Restos de Gotham Tenho mensagens para vocês Aos vândalos que ficaram para arrancar a carne fresca dos ossos de Gotham Divirtam-se Eu protegerei vocês Aos covardes que estão tremendo dentro do seu atacante Vocês não são roubados E ao Batman Eu já vi Oh, Lé, otário Minha dúvida Tem alguma coisa para ver aqui Cadê ele? Cadê ele? Aqui Batman Nossa, é você O que aconteceu aqui? Nosso caminhão foi atacado Os tesordeiros nos arrastaram um a um Fomos separados E levados para longe Por favor Tchau Tchau Tchau